Deixa o passo aqui pela esquerda, de calcanhar, Mirandinha Rola pro meio, devolução, Rafael vai bater pro gol, tirou, invadiu o área Bateu, colocado, defendeu, agora na Barça, vai, entrou GOOOOOOOL Do Brasília Felipe Werley, camisa 5 Aos 28 minutos Abra a lata aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha Na primeira o Arturo deu certo, na segunda Felipe Werley Coloca no fundo da rede Abre o placar o Colorado Garantindo a vaga na primeira divisão do ano que vem Agora no placar, 1 para o Brasília 0 para o Braslândia Abre o placar, 1 para o Brasília Abre o placar